Olá, meus queridos povo, lindos de Deus, um bom dia pra você, bom dia. Eu acordei quatro horas da manhã, eu botei meu joelho aqui no chão, nesse quartinho, e orei a Deus, agradecendo a oportunidade de mais um dia, a nossa força se renova a cada manhã, né? Salmo 130, versículo 5, diz, o choro dura uma noite e a alegria vem logo ao amanhecer. Então eu vivo esse versículo na minha vida. Queridos, vamos falar de perseguição, vamos falar de transformação, vamos falar de ministério, vamos falar de transparência, vamos falar de... Irmãos, perseguição. No YouTube, no canal do YouTube, quando tinha 5 mil inscritos, o YouTube, nós tentamos monetizar o nosso canal. Você entende? Na hora, nosso canal ficou um mês bloqueado, devido ao conteúdo e os meus vídeos atacando o pecado, não as pessoas. Eu ataquei, naquela época, quatro anos atrás, o pecado da homossexualidade. A minha vida, assim, tipo Luiz César... Até hoje eu sei que eu tenho que melhorar muito. Eu farei isso, prometo. Prometo melhorar muito. Depois tentamos, pela segunda vez, monetizar. Não consegui. Entreguei na mão de Deus. Falei, olha, Senhor, eu entrego meu canal na mão de Deus. Eu jejuei sete dias. Eu orei sete dias na madrugada. E isso durante três... Eu acho que eu fiz isso quatro vezes. Entreguei na mão de Deus nosso canal. Usei o canal para fazer a obra de Deus, viajando, louvando a Deus, colocando pessoas dentro da nossa casa, ajudando, cumprindo esse propósito, que era o que a gente queria fazer, a gente quer fazer e a gente está fazendo. Não é fácil. Não foi fácil. É uma luta. A gente chora, sofre muito. Além disso, o YouTube, a plataforma, oculta a metade dos comentários. Oculta boa parte das visualizações e dos likes. E isso não faz diferença para nós. Porque a gente não ganha nenhum centavo do YouTube. O YouTube não monetiza nosso canal de jeito nenhum. É importante deixar para recomendar, né? Mas é bom você compartilhar. Eu gosto que você compartilhe os vídeos. E comenta para dar a sua opinião e eu melhorar cada vez mais. Porque acredite, eu leio todos os comentários, dou like. Eu tiro sempre meia hora, uma hora por dia, onde eu estou, para dar o comentário. Eu não comi nada ainda, fico com ânsia de vômito, tá? Então deixa eu falar mais baixo. Se eu me expressar forte, eu fico com ânsia de vômito. Eu não sei se vocês é assim. Eu ainda... Deixa eu beber água. Não, estou bebendo água, amor. A André já achou que eu estava passando mal. Ixi, eu já passei muito mal com ânsia de vômito. Então, irmãos, isso não é perseguição. Pode até ser o começo. Pode até ser um sinal. Um sinalzinho da perseguição. Quando a gente... André falou ontem sobre o Tiago, sobre a família dele evangélica. Graças a Deus que tinham pessoas ali orando pela vida do Tiago. E pode ter certeza que todos que tenham a mãe, o pai, pastor, evangélico, ou até mesmo católico, mas que sejam cristãos, que adorem apenas Jesus, em espírito e verdade, é o que a Bíblia manda. João 4, 24. Religião nenhuma salva ninguém. Você não vai ser salvo por ser católico. Você não vai ser salvo por ser evangélico. Você não vai ser salvo por ser pastor. Você não vai ser salvo por ser profeta. Porque nem existe. Nem existe de jeito nenhum. Biblicamente, é tudo mentira. Existem dons. Deus deu o dom de revelação e deu também dom para você profetizar. Mas não é miséria, derrota, nem inferno na vida de ninguém. A profecia vem de você profetizar vitória, bênção e revelar a verdade para a pessoa que ela precisa ouvir. É assim que funciona a vida espiritual de uma pessoa. O profeta mesmo foi até o Antigo Testamento e veio até o profeta João Batista. Depois disso, Jesus deu a graça para todo aquele que quiser ser salvo, ser. Quem quiser. Tá? Então, graças a Deus em cada família que pode ter certeza que tem uma pessoa de Deus, porque Deus quer salvar. Deus quer libertar. Deus não ri, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele ri quando a pessoa maquina o mal, Deus olha e fala, vem chegando o seu fim. E ele ri. Salmo 103. Então, voltando para a perseguição. Então, o YouTube, a plataforma, ela é responsável por tudo que sai aí. Por isso que a gente está movendo algumas ações que são necessárias. Contra vários vídeos que a gente só manda. E agora eu vou ver outra pessoa em Brasília que vai me ajudar com tudo isso aí. Mas eu não posso parar a perseguição nas redes sociais. Vocês me viram chorando ontem. E eu choro mesmo. Não foi por causa de calúnia, difamação, contenda, deboches. Não foi por causa disso, não. Isso nunca vai parar. Sempre vai existir. Existe na vida de todo mundo. Todo ser humano na rede social vai ser contra-atacado, vai ser contrariado. Vão ter opiniões contrárias, acabei de falar, contrariado. Nas redes sociais vão ter divergências. Ninguém é unânime. Ninguém é unânime. Eu posso falar, eu posso dizer que isso, que a água é boa, água com gás. Eu amo água com gás. E você falando, eu não gosto. Amém. E assim é, você pode, vão ter uma boa parte que vai odiar o meu trabalho. E vão, uma ótima, uma grande parte vai amar o nosso trabalho. Quem tem o Espírito de Deus vai amar o nosso trabalho. Por quê? Porque o nosso trabalho é de Deus. O que a gente faz é de Deus. A gente só está fazendo muitos ajustes. E tudo que vem acontecendo na nossa vida vai servir para fazer ajustes. Então você me viu chorando ontem. Perseguição? Perseguição não é essas coisas não, irmão. Você me viu chorando? Porque eu tenho quase 10, tenho 6 ou 7 rapazes. Tem uma moça, a Betânia, que mora em Cachoeira do Itapemiri. Nós vamos lá. Que nós vamos colocar próteses na Betânia. E tem 6 ou 7 rapazes que vão tirar silicone do corpo. E é silicone industrial. Silicone industrial é uma coisa que deforma todo o corpo, destrói todo o corpo. Quase que eu coloquei. Quase que eu coloquei dois copos. Eles enfiam uma seringa aqui, outra aqui, outra aqui. Enfiam os copos de silicone. Aí botam um cano aqui, amarra a pessoa todinha de faixa. E fica lá com os peitão assim. Uma coisa tenebrosa. Então quase que eu coloquei. Mas Deus não deixou. A pessoa que colocou em mim, hoje tem esse peito de silicone e bate no umbigo. Quando tira do sutiã. Pá! Cai na cana. Perseguição foi Paulo. Paulo foi perseguido. Apedrejado. Apanhou. Sofreu naufrágio. Perseguição foi picada por uma cobra. Perseguição até o fim. A perseguição dele terminou decapitando a cabeça dele. Perseguição foi Pedro. Que apanhou, foi preso e crucificado de cabeça para baixo. Perseguição Tiago. Que foi morto, decapitado. Isaías. Rachado no meio. João. João apóstolo do amor. O João que escreveu o livro de Apocalipse. Foi jogado dentro de um tacho de lava quente. Lavas ou óleo quente. Isso é perseguição. Saiu vivo. Aí o cara ficou tão espantado. Escondeu ele na ilha de Pátimos. Para ele ter as revelações do Apocalipse. Deus o preservou. Nada foge do controle, do domínio e da vontade de Deus. O que acontece é que a gente chora um dia, sorri no outro, sofre no outro, se alegra no outro. Pipoca no outro, grita no outro, briga no outro, corre no outro, luta no outro, para no outro, descansa no outro. Tudo tem o seu tempo. Ontem eu estava chorando. Mas era de emoção de ver a vida do Tiago. Deixa eu falar aqui, professor. Eu levei o Tiago no dentista ontem. Eu não tive tempo de ver vídeo de ninguém. Nem quero mais ver. Estou evitando o máximo. Eu não tive tempo nem de ver o próprio vídeo do Tiago. André, amor, vê o vídeo do Tiago. Amor, vê o vídeo do Tiago. Aí chegando aqui nessa cama, eu deitei aqui. Encostei. E fui ver. E chorei. Chorei o vídeo do Tiago todo. O Tiago tem uma presa aqui. Duas presas. Uma assim. Os dentes do Tiago. Os dentes do Tiago é isso aqui que você está vendo na minha mão. É assim. Em cima é uns quatro ou cinco dentes assim. Embaixo também. É uma coisa assim. Os dentes do Tiago. É um do céu da boca. É outro aqui, outro aqui. A mulher falou, nem o presta. Nem o dente dele presta. Eu vi verde, roxo, preto, cari, tato. Não tem jeito. Eu falei, então o certo é a gente arrancar. Ela, sim. Vai ter de arrancar. Mas eu vou fazer uma, como é que é o nome? Radiografia terça-feira, quando eu voltar para casa. Eu volto segunda. Terça-feira a gente faz radiografia. O tratamento do Tiago vai ser implante. Aqueles implantes, quatro parafusos aqui, quatro embaixo. E vai enfiar o dente. E ele só vai sair lá de casa com esses dentes. Porque eu senti isso no meu coração de fazer. Deus vai prover. E Deus já proveu. Eu creio. Deus já proveu. Duas dentistas ligaram para nós. Vamos lá. Um é em São Paulo. Outro é no Espírito Santo. Vamos ver se é de São Paulo e em Osasco dá certo. Porque senão eu vou ter tipo, Espírito Santo. E vale a pena ir. Já tenho que ir lá mesmo. Levo ele no Espírito Santo. Ele faz esse tratamento. Fico lá com ele um tempo. Hospedo ele em algum lugar. Deixo na casa de algum amigo. Eu tenho amigos lá. Tenho amigos pastores lá. Da Assembleia de Deus. Que a gente fez parte da Comadeste. Viu? Nós temos uma equipe muito grande e muito boa que vai nos ajudar. Então perseguição é a morte. Perseguição a gente vai ficar muito preocupadinho com perseguição. Quando se o comunismo e o PT querer tomar o país. Aí você pode ficar preocupado com perseguição. Aí você pode ficar com muito deboche. Zombaria. Ah meu filho, sempre existiu. Olha, vem aqui todos os três. Vem aqui agora. Amores da nossa vida. Vem mais perto. Vem aqui lindona. Olha o tamanho desse guia. Tomaram café? Vocês tomaram café? O que é isso? A sua máscara. Vai para lá que a sua transformação vai ser depois. Aguarde a transformação. Vem cá meu filho. Você está bem? Você está bem? Você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Você está feliz? Felizíssimo. E vai ficar muito mais. Tá? Vamos fazer o relaxamento desse cabelo para ficar as minhoquinhas caídas. Né? Para ficar enroladinho bonito. Levar a menina para o salão. E vocês vão ver a transformação da Suzana. Aguardem ansiosamente. Feliz. Ansioso não. Feliz. A transformação da Suzana. Que já está. Mulherão, gente. Mulherão. Mulherão. Está desfilando. Está andando. Já se veste de mulher. Viu? A de diadema. Batom. É roupinha. Brinco. Faz a maquiagenzinha. Às vezes ela exagera. A gente ajuda ela. A fazer menos. Sabe que ela não sabe. Calma. O jeito dela ainda é. Ela tem mais jeito de homem do que eu. O Tiago tem mais jeito de mulher do que a Andréia. Tudo é... Tudo distorção. Tudo mentir. Isso tem nada a ver com sexualidade. Isso tem a ver com maldição. Isso tem a ver com distorção. Isso tem a ver com destruição da característica humana. Da afeição humana. Da afeição natural que Deus determinou. A nossa vida é determinada por Deus. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E graças a Deus. O Tiago tem uma família toda evangélica que orava por ele. Graças a Deus a minha tia evangélica orava por mim. Porque a pior vida que a pessoa pode levar nessa vida. É o engano da homossexualidade. É uma vida miseravelmente destruída. Nem isso aqui não. É espiritual. Tem gente que tem só dinheiro. Mas a vida é uma derrota e uma miséria. Eu tive dinheiro, irmãos, no mundo. Muito dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro. E só vivia lá... Me perdoe a palavra chula que eu quero melhorar. Eu só vivia destruído, lascado. Sem nada na minha vida. E hoje eu continuo não tendo nada, viu? Mas eu tenho onde morar. Eu tenho carro para andar. Eu tenho paz na minha vida. Eu tenho uma mulher. E tudo que ganhamos a gente se sustenta e ajuda o próximo. Essa é a diferença de mim, de nós, para muitos milhares de pastores. Perseguição? Coisinhas em rede social não é perseguição, não, irmãos. Coisinha em rede social. Essas coisinhas em rede social, isso não é perseguição, não. Perseguição. Quando começar, você vai ver o que é perseguição. Aguardem a transformação da Suzana. E esperem confiantemente no Senhor, que Deus vai dar vitória. Lembra da... Se você olhar aí uns seis, sete vídeos atrás, você vai ver a passagem, a palavra que eu preguei foi uma pregação. E eu citei o exemplo da pregação à mulher cirofenice. Eu citei a mulher feia, uma mulher feia, destruída no pecado. Magra, seca, fedida, fedorita, mal cheiosa, sem dentes na boca. Ela também não tinha os dentes na boca, ela colocou. Ela colocou tudinho. Acho que na época, porque foi muito rápido, ela deve ter colocado uma dentadora que fala, né? Agora, eu a conheci muito. Passou semanas, ela ligou, ela foi comigo. Ela foi comigo, não. Ela foi atrás de mim. E foi, levou o marido dela pra eu orar por ele. Irmãos, o marido dela... Eu falei, tu tá orando por isso, mulher? Tu tava sofrendo por essa coisinha aí? O homem só tinha cabeça, irmão. A cabeça dele era desse tamanho. Um palmo de orelha. Desse tamanho. Parecia um gnomo, de tão destruído na cachaça. Falei, vem aqui, que eu vou orar pra Deus te libertar da cachaça. Ele, profeta. Eu falei, tem profeta, não é profeta. Não precisa ser profeta. Pra ver que tá escrito na tua cara. Pinga. Porque quem bebe fica com cara de cachaceiro. Com cara de derrotá-lo. Incha nariz. Cresce a orelha. Diminui o corpo. Cresce a cabeça. Um dos meninos mais bonitos que eu vi na casa de recuperação, que eu conhecia no mundo também, tava na rua... Eu vi na rua lá. Foi o meu carro na rua, lá em Brasília. Lá na rodoviária do plano. Só a cabeça desse tamanho. Usou tanta pedra que o corpo destruiu o corpo. O pecado deixa a pessoa feia, destruída. É o pecado. Assim, os homens querem ser mulher. As mulheres querem ser homem. Ficam tudo feios. Destruído. Às vezes, fisicamente, você olhava pra minha vida e dizia, como era uma mulher bonita. Rafael. Johnny. Branco. Né? Luiz César. Nossa, como vocês eram mulher. O Tiago é muito feminina. Já mudou bastante. Tiago mudou muito. Como você era... Feios. Feias. Destruídos no pecado. Bonito eu sou agora. Pra glória de Deus. Bonito eu sou agora. Não se admire se daqui pra junho ou depois de junho, mês de junho, você vê a gente sumir, colocar menos vídeos, vídeos mais curtos, ou apenas uma palavra de três minutos, ou uma satisfaçãozinha na praia, num hotelzinho namorando, num ponto turístico visitando, na casa de uma família orando, num culto na igreja adorando, porque a gente vai parar um pouco, eu e a Andréia. Isso é o nosso plano. São os nossos planos. Deus é a resposta final. A gente está, sim, muito cansado, muito cansado. Mas não é dessas coisas nas redes sociais, não. É da luta. Eu vou pra duas reuniões em Brasília. Eu ainda vou cuidar do Edson e da Betânia. Eu ainda vou ajudar o Hélder, os outros. Ai, um bocado. Páfute. E quero que vocês nos ajudem. E quem quiser saber o que a gente faz, só você ir lá em casa, só você ligar pra mim. Você que ajuda, tá? Eu tô falando isso pra quem ajuda a gente. Pra quem quer uma satisfação. Pra quem oferta e abençoa o nosso ministério. Você que oferta e abençoa o nosso ministério. Você fala, pastor, ontem mesmo o irmão mandou 200 reais. É um exemplo. Pastor, tô mandando 200 reais pro tratamento detalhe do Tiago. Você tá um exemplo. Falei, amém. Mas se a gente conseguir o tratamento todo de graça, os 200 reais eu vou dar pro Tiago. Ou vou comprar roupa, eu acho que ele não vai precisar mais. Sapato, sim. Tênis, eu dei um tênis e dei um sapato. Novo. Dei nada velho, nada acabado. Foi novo, era meu. É meu. Era meu. Vou abençoar ele. Ajudar ele. Hoje eu quero ajudar o Tiago. Amanhã, Manuel. Depois da manhã, Carlos. Marcos. Mário. Vicente. Maria. João. É assim. É esses nomes. Eu tô dando exemplos de pessoas. Existem vários com esses nomes. Existem vários. Eu vou ajudar o Flávio, o Fábio, a Patrícia. Eu vou ajudar muitos, tá? Eu vou ajudar eu, nós, eu, tu, eles e nós. Todos vamos ajudar a uma pessoa a sair de condição que ela não quer mais viver. Porque ninguém é obrigado a ser nada. Esse é o nosso ministério. Esse é um chamado. E se você acredita ou não, não é problema meu. E se você gosta ou não, também não é problema meu. Se você quer ajudar ou não, isso não é problema nosso. A obra é do Senhor, vá contender com Deus, vá perguntar a Deus, vá orar por nós. Não fique me desejando um inferno. Paz, querido. Não fique me desejando cadeia. Não fique me desejando essas coisas, porque você, sim, está sendo usado pelo diabo. Se você não gosta do meu jeito, da minha maneira de falar, da minha maneira de agir, se você encontrou as minhas falhas e os meus pecados, se você achou em mim muita coisa ruim, o seu dever como cristão é orar por mim, orar, dar conselho, opinar sim. E, viu, você tem todo esse direito. Beijo no seu coração e Deus abençoe sua vida. Próximo vídeo, transformação da Suzana.